Olá, sejam bem-vindos ao programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia. Entre Nós é um programa da TV CFP, a TV Web da Psicologia, que passa a ser mais um canal de comunicação entre o Conselho, o psicólogo e a sociedade. Professora do Instituto de Psicologia da USP, Vera Paiva, é coordenadora da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e a nossa convidada de hoje do programa Entre Nós. Bom, Vera, muito obrigada primeiramente pela sua presença aqui hoje no programa Entre Nós. Um prazer. Vamos começar falando então sobre o que são os direitos humanos. Vamos explicar para a sociedade o que são os direitos humanos. Então, os direitos humanos, e para a nossa categoria, como qualquer outra, é uma referência fundamental, a Carta dos Direitos Humanos é uma referência fundamental, porque eu acho que ela é a base das relações em qualquer situação de trabalho. Em especial, a gente vai falar hoje mais do trabalho do psicólogo. Mas o que gera a Carta dos Direitos Humanos é um conjunto de experiências que a humanidade teve ao longo dos anos 30, 40 e 50, particularmente 40, de repensar o que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, está certo? Com o Holocausto, que é o que todo mundo mais lembra, e os horrores da Segunda Guerra, que perseguiu, onde a intolerância religiosa, a intolerância étnico-racial, a intolerância sexual, porque os homossexuais foram brutalmente perseguidos, a intolerância racial, porque os negros na Centro-Europa foram brutalmente perseguidos, mas, especialmente, algo que todo mundo esquece, que é a bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Ou seja, a humanidade, os estadistas daquele momento, coisa que nós estamos precisando hoje no Brasil, que se repense, se viram de frente da possibilidade do debate e da divergência, da intolerância entre diferenças, ser o mote para a destruição do homem pelo próprio homem. Esta consciência, a gente não pode esquecer de onde vem a noção e a carta dos direitos humanos. Direitos humanos, ela começa dizendo que toda pessoa humana, homem ou mulher, tem direito à autonomia, liberdade e dignidade. Que ainda estamos torcidas, né? E são as definições de dignidade, autonomia e liberdade, varia de cultura para cultura. Mas, meio que intuitivamente, a gente sabe o que é, o que garante a dignidade, a autonomia e a liberdade das pessoas em todo o mundo. Os direitos de se organizar, de se manifestar, de se expressar livremente, desde que não seja privilégio de poucos, mas seja direito de todos, está certo? E de se organizar politicamente, eleger seus governantes, transitar pelo mundo, não ser discriminado, não sofrer violência, não ser torturado, não ser preso arbitrariamente, não ser expulso, exilado e impedido de circular. Esse é o quadro dos direitos civis e políticos mais conhecidos. Mas há todo um outro quadro, que a gente chama de direitos sociais, culturais e econômicos, né? Que, especialmente depois da guerra, da queda do Muro de Berlim, do final da Guerra Fria, se integrou mais claramente, né? E que, para nós brasileiros, é muito importante, porque a nossa carta, nossa constituinte é baseada nela. O direito universal à saúde, o direito à moradia, a educação, o acesso à educação, ao trabalho decente, está certo? O direito à liberdade religiosa num Estado que é laico, ou seja, não quer dizer que o Brasil não seja um país religioso, muito pelo contrário, apenas que o Estado deve garantir liberdade de credo e crença, desde qualquer tipo de religião, até não ter religião nenhuma, e o Estado tem que garantir isso, não pode se discriminar ninguém com base na religião, na sexualidade, na classe. E veja, isto é fundamental para o funcionamento bom de qualquer profissão, não só qualquer espaço de trabalho, nas relações, qualquer espaço de relações humanas e espaço social é essencialmente isso. E no campo do trabalho do psicólogo, como do médico, como do assistente social, é esta carta de direitos humanos que é o horizonte ético das suas práticas. Por isso é tão importante a gente relembrar que qualquer ética profissional está sempre sustentada nos direitos humanos. Vera, antes da gente entrar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente abrangeira um pouco mais, eu gostaria que você falasse que quando a gente está citando da psicologia, está claramente enxergando e trabalhando com os direitos humanos assim, foi muito importante que o Conselho Federal, por meio da comissão, já começou com treinamentos dos próprios, o entendimento começou na base, não é isso? Isso, porque os conselheiros, eles não são profissionais funcionários do Conselho. Nem eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nem meus colegas, que são membros da Comissão de Direitos Humanos, são funcionários. Nós temos a nossa profissão, eu sou professora universitária, outros têm inserções profissionais. A gente, é um trabalho voluntário, então nós dependemos frequentemente do trabalho dos funcionários do CFP. A base ali do CFP. E eles passaram por esse treinamento. Isso, e é óbvio que se a gente quer, eles também precisavam compreender o que era direitos humanos. Então nós fizemos um debate, por exemplo, foi muito, um treinamento de dois dias, super importante. E é interessante porque a primeira coisa que a gente faz nessa capacitação é perguntar o que é direitos humanos para você, ou para vocês. Todos os funcionários estavam presentes, não era obrigatório, mas muitos estavam. E muitos vêm com aquela coisa, direitos humanos é direito para brandido, direitos humanos é para... Que foi, na verdade, uma formulação muito brasileira, muito específica da história brasileira, e que foi algo produzido pelo... Eu posso dizer, porque eu vivi esse tempo, pelos torturadores, está certo? Que eram contra a anistia dos presos políticos e torturados, à volta dos exilados, está certo? E tinham que justificar o que tinham feito ao longo da ditadura. Você não ouve essa noção de que direito humano é direito para brandido em nenhum lugar do mundo. Isso é tipicamente brasileiro. Isso é gente que é imposto aqui. E foi produzido por esses programas de rádio policiais, está certo? Que diziam que a gente só defendia para brandido, que tinha que igualar, está certo? As pessoas que resistiram à ditadura no Brasil, a tortura, e que foram os democratas, isso é um dos eixos da Comissão de Direitos Humanos, e confundi-los com bandidos e terroristas. E aí fizeram essa inserção. E fizeram essa inserção. E eles, como tinham o poder, isso foi antes da Constituinte, foi nos anos 80, foi antes dos primeiros governos pós-militares, antes da eleição de presidente ainda, eles já na defensiva... E isso ficou na cultura do povo. Ficou na cultura do povo. Um pouco antes da gente continuar esse assunto, gostaria de a gente ver uma matéria agora que nós produzimos sobre direitos humanos. Encerrando 2014, já com metas para 2015, a Comissão de Direitos Humanos destaca as ações alcançadas nesse ano que termina, e já com projetos futuros para o ano que se inicia, nos eixos de racismo e preconceitos étnicos, violência de gênero e sexuais, e também a garantia dos direitos humanos junto ao público dependente de álcool e drogas. Walter da Mata Filho tem dentro das Comissões de Direitos Humanos o desafio de trabalhar com o eixo racismo e preconceitos étnicos. Ele destaca a manutenção do CFP como membro do Conselho Nacional da Igualdade Racial e o combate do racismo institucional que começa a ser colocado em prática. Eu diria que a psicologia tem mudado lentamente o posicionamento dela em relação às questões étnico-raciais. Se víssemos nossas produções científicas até o ano de 2000, praticamente não teríamos nada em termos de psicologia escrito, uma preocupação sobre essa questão. Mas, a partir de 2000, a coisa vem mudando. Em 2002, o Conselho lança a Resolução 18-2002 que fala, versa sobre a questão da atuação do psicólogo frente às questões da discriminação racial. Então, e a produção vem aumentando. Vemos aí grupos de estudos em faculdades, isso colocado como tema transversal, isso como inquietação e até mesmo o surgimento do PICDEP, que foi em 2010. Então, eu diria que a psicologia tem mudado. Diria que é lentamente ainda, mas não tem um quadro caótico que foi do século XX. Outro representante presente à reunião dos direitos humanos do CFP é Vladimir de Andrade Stempliuk, do eixo Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas. Segundo ele, dentre as prioridades estão as questões legislativas, inclusive voltadas às internações compulsórias e o uso medicinal da maconha. Eu acho que avançamos em alguns pontos, destacaria a audiência pública realizada no Senado Federal, dentro da Comissão de Direitos Humanos, que como resultado hoje, já podemos ver nos jornais, decisões do próprio governo garantindo o acesso aos medicamentos derivados aí da cannabis, da maconha, e que era uma coisa que o Brasil estava em débito com essa parcela importante da população, negando a esses jovens, essas crianças e essas pessoas o acesso a um medicamento que já era utilizado em outros países com evidências de muito sucesso. Então, reportamos também a essas audiências públicas o avanço desse ponto. Uma outra questão é a questão da regulamentação das comunidades terapêuticas e o repasse de recursos financeiros do governo federal para essas entidades, que o Conselho Federal tem participado ativamente do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, garantindo exatamente esse ponto, quer dizer, como fiscalizamos eficientemente a aplicação desses recursos, como garantimos que os direitos humanos estão sendo respeitados dentro dessas instituições e como garantimos também a qualidade do tratamento, que ele seja baseado realmente em evidências científicas e respeitando a laicidade do Estado brasileiro. Rebeca do Eixo LGBT falou sobre o tratamento psicológico dado aos homossexuais com a intenção da chamada cura gay. Ressaltou a proteção da identidade de gênero no indivíduo. A Comissão de Direitos Humanos está acompanhando o projeto de lei que institui o Estatuto da Família, que ainda não foi votado. Esse ano de 2014 foi o nosso primeiro ano da comissão. Eu costumo dizer que a pauta LGBT é uma pauta dura. Historicamente, ela é uma pauta dura e se a gente acompanhar aí as questões, como as questões vêm sendo colocadas pelos nossos parlamentares e outros representantes, nós sabemos como que os direitos da população LGBT, eles são a todo momento alviltados e tentando ser negociados. Então, assim, tão pouco na psicologia as questões LGBT são um consenso. Mas aí dentro da Comissão de Direitos Humanos do CFP, nós nos pautamos pelo nosso Código de Ética, que também é construído em torno da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse final de 2014, nós fazemos uma avaliação e elencamos dois pontos como pontos centrais para a gente planejar e trabalhar a partir de 2015, que é a despatologização das identidades de travestis e transexuais e o que a gente vulgarmente chama aí de, as pessoas vulgarmente chamam de cura gay. Vera, vamos continuar nossa conversa aqui sobre os eixos, voltando sobre o assunto que nós estávamos, né, já desenvolvendo, sobre a questão do entendimento sobre os direitos humanos no Brasil. Então, nós escolhemos na Comissão de Direitos Humanos quatro eixos de trabalho, porque como direitos humanos é tudo, se a gente não priorizar o que é mais importante, a gente não faz nada, quem prioriza tudo não faz nada. E os nossos eixos são, um deles é a questão do enfrentamento do racismo institucional e do racismo, né, por isso fizemos esse treinamento, né, já capacitando e temos várias ações, né, que nós vamos desenvolver a partir do ano que vem em conjunto com os conselhos regionais, nos GTs da PAF, etc. O segundo eixo, né, é esse que nós estávamos falando de enfrentamento da tortura e da violência policial e do Estado. Lembrando, né, que por conta até dessa resistência do Brasil, diferente do Chile, da Argentina, do Peru, da Alemanha nazista, né, de reconhecer e pedir perdão, né, e eventualmente não deixar impune aqueles que torturam, isto continua acontecendo no Brasil. Inclusive, Vera, vamos nos lembrar que agora no dia 10 de dezembro de 2014 foi entregue pela Comissão da Verdade um relatório, não é isso? Inclusive, cita a situação do seu pai, que é o executado. Eu, como filha de Rubens Paiva, não só, mas estava lá para receber, né, e a gente viu que no momento da entrega do relatório reaparece esse discurso, tá certo, de que eram dois lados, não existem dois lados, assim como não existe dois lados quando a polícia de hoje prende arbitrariamente, tortura e mata arbitrariamente, né, especialmente os mais pretos, por isso que eu estou ligando com a questão do racismo, e os mais pobres que não tem como se defender. Há inúmeros casos, o caso do Amarildo é um exemplo, vários na Bahia, de gente que continua desaparecendo, né, é preso e desaparece, né, é preso e é torturado, ou seja, a gente não resolveu morador de rua, morador de rua é menos até do que os moradores da periferia, e numericamente, né, nós temos em curso no Brasil um genocídio da juventude negra das periferias. Existe algum dado já constatado? Um monte de dados, tá certo, não dá tempo de eu falar disso aqui, mas em vários, qualquer lugar que você olha, a gente pode aproveitar e colocar ligado a esta matéria, links de dados sobre o genocídio, se morre, assim, muito mais de um menino negro por hora no Brasil de violência, né, e violência, boa parte dela é violência policial, tá. Nos Estados Unidos teve dois casos e o país pegou fogo. Exatamente. No Brasil é um por hora, tá certo, tá. Então, pra mostrar que o racismo, ele continua produzindo, digamos, as pessoas mais frágeis socialmente são as que mais sofrem a violência policial, a discriminação, o desaparecimento, e o CFP, esse é um dos eixos, nós vamos tratar disso como psicólogos. Há técnicas e práticas extremamente interessantes que a gente tem desenvolvido nos últimos anos de acolhimento, cuidado e prevenção nessas comunidades mais afetadas de violência para quebrar o ciclo da violência. O terceiro eixo, também nesta direção, é o cuidado e o direito das famílias e dos usuários de álcool e drogas, que também são grupos extremamente alvo dessa violência policial e dessa discriminação. Nós já conseguimos, nos últimos dois anos, transformar esta questão numa questão de saúde e não de polícia, tá certo? Mas a resposta psicossocial e psicológica precisa ser tratada e a Comissão de Direitos Humanos está coordenando isso. Vera, então, só para a gente encerrar, você citando já a Comissão e como presidente da Comissão, uma das preocupações do CFP é justamente os psicólogos estarem sempre interagindo com a Comissão. Com a Comissão. Exatamente. Como é que isso vai ser pontuado com eles? Então, nós primeiro, através da interação com os conselhos regionais, esse ano foi um ano de tomar um pouco o sentido de qual era o trabalho, o ano que vem vamos desenvolver uma porção de interação via conselhos regionais, e o próprio, como vocês já conversaram com a Marisa, tem vários mecanismos de interação direta que a gente espera que seja ativado via web, via Facebook, via outros mecanismos de interação permanente com os psicólogos. A gente espera fortemente ouvir dos psicólogos casos, queixas, situações a serem discutidas, especialmente nesses quatro eixos sobre os quais a gente falou aqui agora. Vera, muito obrigada pela sua participação no programa Entre Nós. Com certeza é um tema que nós podemos abranger de outras maneiras depois. Muito obrigada pela sua participação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí